Música Salve salve galera do canal Piloto Pro Noob, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem né? Então, voltamos aqui para mais um vídeo né? Hoje, um vídeo de um jogo aí que eu tenho prometido né? Hoje consegui trazer, eu estava com problema ainda a configuração dele Não estava conseguindo configurar o volante, eu estava acelerando aqui, eu estava dando ré Acabei bagunçando a configuração, mas hoje eu consegui arrumar Então a gente está aqui na rodoviária né? Vamos fazer uma viagem aí, levar uns passageiros né? A gente vai estar indo aqui, a última parágrafia vai ser aqui no, na verdade a última não né? Que aqui está em loop, o que significa? Você vai, sai, só que é meio lento mesmo para mexer no mapa A gente vai sair aqui da rodoviária certo? Vamos fazer todo o trajeto aqui, levar para levar os passageiros e depois a gente vai retornar para rodoviária Pessoal, diferente do on the road, o simulador aqui, o simulador de busão Você pode configurar tudo aqui ó, todos os botões A única diferença é que ó, o volante fica mole, está vendo? Mole Vejo alguns inscritos aí perguntando em relação a isso né? Qual é melhor, qual é melhor? Pessoal, a diferença do on the road é que o volante fica pesado Isso aqui não, o volante só fica pesado na hora de fazer curvas Aqui é porque o busão está parado né? Mas como vocês podem ver ó, o volante fica mole Por mais que esteja 900 graus Ó, 900 graus O volante ainda continua mole Bom, vamos dar partida aqui É automático tá? Não vai funcionar aqui o câmbio H Nem os pedal shift Apenas para os pedal shift aqui é você Tá certo Bom, vamos lá né? Aparece a informação ali pra gente tem que parar na plataforma 3 né? Só que esse jogo aqui tem muita punição pra quem não jogou ainda Então vocês tem que procurar não bater, não passar farol Não atropelar pedra, esse que é o principal né? Se atropelar pedra, essa multa realmente é bastante salgada Vocês podem ver aqui se você abre a porta Bom, aqui é o que eu sempre falo no on the road né? Aqui ó Opção de você poder virar pros lados, olhar pros lados, tá vendo? Aqui ó Aqui ó Aqui ó, olha Eu posso olhar lá Dentro do busão Isso que eu falo, é tudo configurável Ó, aqui vocês podem ó Apagar as luzes Fechar as portas né? Só ó Dá pra pôr a câmera de fora também Tem essa Tinha configurado aqui Tinha configurado aqui mas já saiu Enfim Dá aqui as luzes da cabine Faro alto Enfim, esse jogo te dá uma liberdade né? Sim, o volante volta sozinho Como vocês podem ver Pessoal, peço desculpa aí Que o meu suporte da câmera aqui tá meio Acho que ele tá meio rebelde Igual o farol aqui né? Pessoal, eu prefiro jogar a noite porque esse jogo aqui é o seguinte É Que minha câmera tá Aplicada hoje hein? Esse portezinho aqui tá Dá uma ajustada aqui pessoal Rapidinho Acho que deu uma melhorada né? A noite desse jogo aqui é bastante sim Igual eu tinha comentado Eu prefiro jogar a noite porque esse jogo aqui Quando você joga durante o dia Pelo menos pra mim aqui no PS4 Provavelmente a versão de PC E rodando na nova geração Playstation 5 e novo Xbox Não vai ter isso Mas durante o dia Tem muita queda de FPS né? Então eu prefiro Jogar a noite que fica mais Ó, o que eu reclamo aqui ó No Underworld ó Ó que beleza Você pode olhar pros lados Pera Só os retrovisores ali esquerdo e direito Vocês podem tirar tá Eu coloquei porque fica melhor pra quem tá assistindo ver né Aqui eu puxei o freio de estacionamento né Aí não corre o risco de você acelerar sem querer Deixar a cabine acesa Pessoal aqui vocês podem deixar simulação pro extremo ou não Tipo É Nesse jogo aqui você pode colocar lombadas Limitador de velocidade Deixar pra tipo Ah O passageiro esqueceu algum item né Você tem que descer Pra devolver Passageiro estiver ouvindo um musical Você tem que sair daqui da sua cabine E ir lá Ir lá Tipo Abaixar o som Desligar o som Só que eu desativo tudo isso Porque Pra ficar mais dinâmico Por exemplo Aqui a caixa registradora também Vocês sabem né O jogo já dá um tempo no mercado A grande maioria Acredito que saiba Mas pra quem não sabe Você Passa o troco também Se você quiser realmente simular uma vida de De uma empresa De um motorista De Busão Bem que hoje em dia Pelo menos Aqui em São Paulo Existe o bilhete único né Então É bem difícil Passar troco Pessoal Eu tinha configurado o L3 aqui Pra mudar A câmera Mas Desconfigurou Infelizmente Esse jogo tem um probleminha De dar esses bugs aí Você configura Ele vai e desconfigura Mas fazer o que né Assim o gráfico A noite aí Como vocês podem ver É bem mais bonito Do que o Acender a luz da cabine Ali que o pessoal Tá todo no escuro Deixa eu Dar um configurado Aqui Que eu acho que desconfigurou E aí E aí Tá vendo, é isso que eu falo, o jogo eu acabei não trazendo, porque ele tá com esses probleminhas aqui, tá dando essas interferências no volante. E aí 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 Bora lá! Pessoal, se a gente falta bastante é disso aqui, né? É que eu vou falar, ah, eu queria que tivesse câmbio H. É que seria bacana mesmo, né? Tem um inscrito no canal aí que ele, eu esqueci o nome dele, ele pediu assim que se possível eu gravar um vídeo explicando as funções do volante, que ele tem algumas dúvidas sobre a questão do Ford Feedback, tem muitas dúvidas. Sim, basicamente, é difícil explicar, a pessoa tem que jogar para entender. Diferente de vibrar, o volante te dá uma sensação de como se estivesse pilotando um carro de verdade. Ford Feedback, ah, você sentiu que o pneu aqui passou em cima da guia ou sentiu que o pneu passou em cima de uma zebra, no caso nos jogos mais simuladores, né? Sente o carro derrapando, o pneu saindo de traseira, você consegue manter tipo um controle a mais, né? Do que jogando no volante. Por exemplo, o carro vai deslizar aqui, você consegue manobrar no volante e consegue manter o controle dele mais fácil do que no controle. Passou, por exemplo, vai, o Assetto Corsa. Se você estiver passando por uma rua assim que tem mais pedras, o volante começa a trepidar assim, dando a sensação de que você está passando por cima de pedras, vai. Lombadas, desnível do asfalto, o volante consegue dar essa sensação aqui, trepidação. Por isso que eu falo, não tem nada a ver com vibração que você sente jogando no controle, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. E respondendo a esse escrito aí, né, que não me vem à mente agora o nome dele, que era para mim ter anotado, né, para falar o nome dele aqui agora. Peço até desculpa. Por exemplo, você vai fazer a, girar o volante aqui, ó. Pessoal, especificamente a ele, tá? Claro que a grande maioria aí já sabe, ou talvez, ou talvez não, né? Você gira aqui, ó, deixa eu parar aqui, ó, pediu. Faça isso não, tá? Ó, aqui, ó. Esse volante, ele tem 900 graus, ó. Ele tá centralizado, né, ó. Uma, uma volta... Perdão, ó. Uma volta... Duas voltas e meia. 900 graus ele tem. Quando você tá jogando um jogo que é simulador mesmo, por exemplo, aqui tá uma curva. Se eu virar assim, na curva, eu não preciso voltar mais, ele faz força para voltar sozinho. Respondendo a esse escrito. Essa é a função. Opa. Esse indicador aqui, né? Pra... Mostrar que ele tá centralizado. No começo você vai ficar meio perdido. Principalmente na hora de manobrar, depende do tipo de jogo. Mas aí depois você... Questão de prática, né? Eu lembro que esse inscrito falou assim, ah, você pode comentar aí durante a gameplay que eu vou tá... Pra tirar minhas dúvidas, né? Porque... Pra mim gravar um vídeo específico explicando as funções dele é meio... Mas eu vou trazer sim, cara. Pode ficar tranquilo aí que eu vou trazer... Ó, tem que configurar isso aqui, ó. Vocês viram? O meu freio tá tendo muito atraso. Que é isso? Esse é o que eu chamo de... Que é bom, senhor. Esse é o que eu chamo de... Isso é fácil pra você bater aí e causar um acidente. Tem que configurar o freio pra ele Dar uma melhorada, um calibrado nele Que tá muito Realmente tem muito tempo que eu não jogo aqui O boost simulador Então Ah, vocês escutaram o barulho O pessoal dá sinal de parada Aí vocês sabem que vocês tem que parar Mas assim, não precisa ficar também focado nisso Porque querendo ou não, o próprio GPS ali Mostra, né Que Você tem que parar, né Quais pontos você tem que parar Mas isso é uma questão de realismo pra vocês verem Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ou seja, pessoal, eu tenho que arrumar o freio aqui, porque o que tá acontecendo? O freio tá com muito atraso. Tá com muito, como eu posso falar, zona morta. Acho que é zona morta que fala. Tem que arrumar isso aí. Tava perfeito na época que eu jogava, né? Tava perfeito. Eu não lembro como que foi a configuração que eu fiz. Porque na questão de configurações aqui desse jogo é muito grande. Tem muita coisa pra fazer. Você pode personalizar do jeito que você quiser, exatamente. Não é, Aerosoft? Quando que a gente vai ter isso no on the road? Quando? Vamos aí, né? Aguardando o próximo patch 1.06. Vamos ver o que vai vir de novidade, né, Aerosoft? Ó, eu tô bem longe aqui. Já tô freando daqui, ó. Não acontecer aquilo. Ó, e ainda vou passar, será? Ó, tá vendo? Se você for jogar isso aqui durante o dia, que tem muito trânsito, você não tomar cuidado, ele fica batendo toda hora nos outros veículos e começa a receber punição. No começo, igual eu falo, no começo, você ficar recebendo muita penalização, você não consegue completar a missão. Porque tem um objetivo da missão que fala assim, ah, você tem que receber cinco estrelas dos passageiros. Aí se você ficar, tipo, passando farol, é, batendo, aí você começa a receber estrela baixa. Aí você não consegue completar o objetivo. Isso aí, você tem que configurar realmente a gosto pra você seguir toda a risca. Eu não vou configurar essa questão do freio agora, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda, né. Então, vamos aí voltando pra garagem. Vamos ver se ainda tem passageiro ainda. Tem. Então, tudo no escuro. Só isso aqui tem a... Todos os ônibus você pode levar deficientes. Pode abrir a rampa, subir a rampa, né. E... Pegar o passageiro, depois a... Tem um lugar específico no ônibus que ele fica já. É muito da hora também. Já tô freando logo daqui, ó. Ok, ó. Olha a situação do meu freio como tá. Ó. O veículo não parou. Ó. Primeira coisa que vocês vão estrear quando vocês... Se você estiver ao volante, quando vocês começarem a jogar esse jogo. É a questão do freio, ó. Então, tem que achar uma boa configuração pra ele. Ó, tem que ter uma pessoa passada na faixa aqui. Você tem que olhar pro lado, porque é o seguinte. Você atropelar um pedestre é 20 mil. 20 mil desconto. Talvez você nem fez isso na viagem, mas vai descontar e você vai ficar com saldo negativo. Então, tem que ter uma pessoa passada na viagem, mas vai descontar e você vai ficar com saldo negativo. As placas dos veículos daqui é basicamente já o padrão, igual aqui no Brasil agora, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pessoal, você que tá começando agora, deixa os retrovisores ligados, porque vai ajudar bastante, tá? Os retrovisores esquerdo e direito aí, ó. Pessoal, se esse vídeo tiver bastantes likes, bastante visualizações. Eu vou tá trazendo mais vídeos do bus simulador, tá? Trouxe bastante aí do On The Road, em torno de uns 10 vídeos, se não me engano. Tá trazendo alguns aí do bus simulador pro pessoal que a vez queira comprar o jogo, mas tá meio... Com receio. Às vezes até que ele aparece nas promoçõezinhas aí. Vocês lembram que a gente saímos daqui, ó? Isso aqui se chama loop, né? Aqui no jogo. Quando você faz o trajeto e você volta pro mesmo local. Isso tem muito nas missões, tá? Eu sei se eu vou começar a jogar, tá vendo? Lembra que a gente foi lá na plataforma 3? A gente tem que voltar pro plataforma 3 e aqui já finaliza. Então, a maioria... Tem muitas missões que é assim, né? Isso aí, se torna mais demorado. Você vai dar pra em torno de uns 40 minutos pra fazer esse objetivo, né? É o tempo mais ou menos desse vídeo aqui que tá sendo. Paramos aqui, tá? Você completou o percurso. Volte para a garagem ou use o menu para completar a viagem. Vou fazer aqui. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu descer aqui, ó. Pra vocês verem. Vocês podem descer também, tá? Porta do motorista. Posso descer, ó. Ó. Personagem. Você personaliza ele também, ó. Busão. E é isso. Pessoal, você que gostou desse vídeo, deixa aquele like aí. Deixa aí nos comentários. O rapaz aí que deixou as dúvidas em relação pra mostrar as funções do volante pra ele. Espero que o pouco que eu falei aí tenha sanado suas dúvidas, tá? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários você aí que eu vou tá... Vou tá respondendo. Depois eu vou trazer um vídeo mais específico. Explicando melhor as funções aí. Mas espero que você... Espero que tenha te ajudado. E eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tamo perto aí de bater a meta dos 100 inscritos, né? A galera aí do último vídeo tem fortalecido. E valeu. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto